Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala. Da esquerda a porta de entrada. Fechou o primeiro quarto. Aqui é o lado do segundo quarto. O apartamento está todo em piso frio. A vista desse quarto é a mesma lá da sala. O lado do banheiro. Voltando aqui para a sala, bem na entrada do apartamento, nós temos acesso à cozinha. A área de serviço. E o banheiro de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.